A Prefeitura Municipal de Araioses recebeu nesta quarta-feira, dia 22 de maio de 2019, equipamentos que visam o desenvolvimento da agricultura familiar no município. Após pedido do prefeito Dr. Cristino Acodevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba foram entregues uma patrulha agrícola com arado. Estamos aqui recebendo um trator com arado, que foi de uma doação parlamentar, que vai servir aos nossos agricultores para melhorar a nossa agricultura familiar. E é com grande prazer que estamos aqui e que vamos entregar para a Secretaria de Agricultura para, na hora necessária que as pessoas tiverem necessidade de arar algum pedaço de terra para melhorar a sua cultura. Estamos aqui à disposição, está aqui o material que chegou agora, que vai servir à nossa comunidade. É para isso que estamos trabalhando e é esse o papel do trator, trabalhar para a comunidade agrícola familiar do nosso município. Ao longo da sua gestão, Dr. Cristino tem lutado muito para modernizar o maquinário da Prefeitura de Araioses, através da aquisição de veículos, seja através de convênios com o Governo Federal e Estadual, assim como a utilização de recursos próprios. O maquinário irá facilitar o trabalho da agricultura familiar. É com grande satisfação que a gente está hoje aqui falando em nome dos agricultores familiares de Araioses, por estar recebendo, através de emenda parlamentar, os nossos representantes, entregando para o município através do prefeito Dr. Cristino, que tem incansavelmente trabalhado para dar esse suporte para a agricultura familiar do município. E hoje estamos recebendo mais esse equipamento trator com arado, para estar fortalecendo esse nosso trabalho. Então, queria parabenizar aqui em nome dos agricultores familiares de Araioses, do prefeito Dr. Cristino, por estar correndo atrás, buscando a cada dia mais estruturação para a nossa agricultura familiar do município de Araioses. É a Prefeitura Municipal de Araioses investindo e valorizando o homem do campo. Obrigado.